Com as políticas a nível da juventude, eu vejo que, em Cabo Delgado, em particular, em Muitos Coens, há essa falta de participação dos jovens, como estava a dizer a colega aí, que, por algum momento, isto faz com que as próprias políticas não sejam aplicadas concretamente. Porque nós vamos falar da juventude em uma gama muito sensível, uma faixa que requer uma atenção completa, mas, por algum momento, por causa das políticas que não são monitoradas, alguma coisa falha. Então, nós encontramos, a nível do distrito, a nível do país também, políticas que, por algum momento, estão bem traçadas, mas, por causa de não existir esta monitoria, este segmento, por algum momento, as próprias políticas fracassam. Não, nós temos, a nível do nosso país, temos políticas aceitáveis, políticas bonitas, mas, quando estamos a praticar as novas políticas, por algum momento, falha-se. Há essa ausência nos espaços de tomada de decisão por parte dos jovens. Então, que, por algum momento, quando se decide uma coisa, é um certo grupo que decide. Então, acaba se esquecendo que o jovem também precisa fazer parte desse espaço, porque, acreditamos que o jovem é a força da mudança. É o jovem que carrega...